2 horas e 46 minutos, estamos de volta com a nossa bancada Piauí, chegou a hora de divulgar mais uma pesquisa eleitoral, desta vez vamos mostrar o levantamento mais recente na disputa para a prefeitura de Teresina, os dados mostram o empate técnico entre os dois pré-candidatos do PT e do União Brasil, considerando a margem de erro. Já está aqui na tela, vamos acompanhar o primeiro cenário, justamente o espontâneo, aquele que o pesquisador chega na casa da pessoa e fala em quem o senhor ou a senhora vai votar para prefeito ou prefeita da nossa Teresina. Nesse cenário, olha só, Silvio Mendes aparece com 22,51%, Fábio Novo 20,82%, Dr. Pessoa 1,49%, Professor Tony Kerley do Novo 0,80%, Geraldo Carvalho do PSTU, né? Professor Geraldo Carvalho 0,10%, Nenhum Nulo Branco 1,79%, não sabe, não opinaram, ó, na espontânea 52,49% dos participantes. Vamos à próxima tela? Aí sim mostrando a pesquisa estimulada, quando o nome, os nomes são apresentados ali para a pessoa. O cenário 1 mostra vários candidatos, quase todos, temos aqui Silvio Mendes aparece em primeiro com 41,43% das intenções de voto, Fábio Novo 36,25% das intenções de voto, Dr. Pessoa 2,39%, seguido muito perto pelo professor Tony Kerley 2,29%, João Vicente Claudino 1,10%, aí aparece também Santiago Belisario 0,20%, ele que é do União Popular, Lourdes Mello do PCO 0,10%, Geraldo Carvalho 0,10% do PSTU, não sabe, não opinaram, 11,26%, Nenhum Nulo Branco 4,88%. Nessa pesquisa, há um outro cenário da estimulada, apenas com os candidatos que pontuaram mais. Nesse cenário que só colocado o nome de Silvio Mendes e de Fábio Novo, aparece o seguinte, Silvio Mendes em primeiro com 42,03% das intenções de voto, Fábio Novo 38,84%, Nenhum Nulo Branco 2,29%, não sabe, não opinou, 16,84%. A gente tem uma outra tela, outra tela que foi colocada ali a pergunta, quem você acha que ganha a eleição? Fábio Novo aparece 40,14% das intenções de voto, muito perto ali, Silvio Mendes com 39,64% das intenções de voto. Nesse cenário, não sabe ou não opinaram, 20,22% dos participantes da pesquisa. A ficha técnica, temos aí o registro no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a data do registro, que foi dia 3, período de realização de 1º a 3º de maio de 2024, já foi feita esse mês, né? A gente não tinha divulgado pesquisa feita no mês de maio ainda. Público-alvo, eleitores de Teresina, com idade superior a 16 anos. Tamanho da amostra, é importante também olhar para esse aqui, 1.004 entrevistados, aí as formas de abordagem, entrevistas pessoais, presenciais, porque tem entrevista que é feita por telefone, né, Salles? Exato. Instituto de Pesquisa, credibilidade, margem de erro, 3,03 pontos, percentuais, intervalo de confiança 95%. Importante a gente olhar para esse 3,03 pontos, percentuais. Agora eu quero a avaliação do nosso bancadista Wesley Salles. Salles? Bom, se a gente olhar para todos os cenários, a gente vai observar o seguinte, a polarização, ela está mantida entre Silvio Mendes, do União Brasil, e Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, ela em todos os cenários se mantém. E é importante dizer que em todos os cenários, praticamente, eles estão em empate técnico. Se a gente olha para a margem de erro, que dá 3,03, apenas em uma estimulada, se não me engano, é que você tem uma diferença que chega a 5% ali a favor de Silvio Mendes. Mas, ou seja, é uma diferença mínima. Da forma como está, quem ganharia a eleição? Difícil dizer, porque isso aqui é um cenário, realmente, que pode modificar de uma forma muito rápida. Uma outra coisa importante a colocar é que, quando pergunta quem vai ganhar a eleição, Fábio Novo, apesar de, em algumas vezes, ela estar um pouco abaixo de Silvio Mendes, aqui ele passa a liderar e lidera com folga, com mais de 40%, quer dizer, não chega a ser uma folga tão grande, mas com 40,14% e 39,64% de Silvio Mendes. Salles, eu quero adicionar uma nova informação que está no nosso portal a10mais.com que tem a ver com outro cenário apontado por essa mesma pesquisa. A gente está falando, gente, da mesma pesquisa, só que com os apoios. Essa pesquisa, Salles, diferentemente de outras, mostra justamente como é o cenário com apoios. Eu vou seguir aqui, para esse parágrafo anterior, a ficha técnica. Quando se mede a performance dos pré-candidatos com os seus respectivos apoios, temos o seguinte, Fábio Novo, com o apoio do presidente Lula e do governador Rafael Fonteles, vai a 50,10% das intenções de voto. Enquanto o Silvio Mendes, com o apoio de Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira, fica com 36,45%. Aqui a gente nota, né, como é forte essa questão do apoio. Olha como fica bem distante um do outro. Olha, em todas as pesquisas já mostradas, já divulgadas, em que é levado em consideração os apoios Rafael Fonteles e Lula para Fábio Novo, Bolsonaro e Ciro Nogueira para Silvio Mendes, em toda, sem exceção, Fábio Novo pontua em 50% ou mais. Significa dizer que, dessa forma, ele estaria eleito ainda em primeiro turno. Então, é muito importante observar essa história dos apoios. Agora, essa transferência de votos, ela se consolida no final? É impossível dizer nesse momento. O que a gente está falando é um retrato dessa pesquisa, deste momento, mas, seguidamente, nos apoios, Fábio Novo chega a mais de 50%, o que daria realmente a vitória em primeiro turno. Tem uma turma aqui questionando sobre qual a sua avaliação em relação àquele número de pessoas que não sabem quem vão votar, ainda agora, no mês de maio, quando apareceu lá na pesquisa espontânea. Foi 52,49% das pessoas que disseram não sei. Por quê? Muitos estão realmente desinteressados na política agora. Isso é um fato. E outros, às vezes, não lembram o nome do candidato. Por quê? Exatamente pelo desinteresse, no momento, na questão eleitoral. Agora, quando você apresenta os nomes e ele ouve esses nomes, desperta, sim, ali o interesse, e aí ele termina apontando os nomes. É por isso que dá essa diferença tão grande. Se você olhar lá na espontânea, onde 52,49% disseram que não sabiam quem votar, aí esse número cai para 11,26% na estimulada do primeiro cenário. Ok. Aí, então, nós apresentamos essa pesquisa que foi realizada agora no mês de maio. São muitos institutos, né? Muitos institutos. A gente está sempre trazendo aqui os institutos. Às vezes as pessoas concordam, às vezes não concordam. A gente está fazendo análise dos dados desse instituto de forma muito isenta. Mesmo que o seu candidato, às vezes, não apareça onde você queira saber, a gente está mostrando o resultado do instituto, simples, linhas gerais, né? Exato. E é importante só dizer uma coisa, que uma pesquisa, ela só é derrubada com os números de outra pesquisa. Aqui não interessa a opinião de quem quer que seja. São dados, são números registrados no Tribunal Superior Eleitoral, no TRE também, e por isso, não se pode dizer que são pesquisas falsificadas. Então, aí, meu amigo, é esperar a próxima. Salles, mudando de assunto, mas falando ainda sobre política. Aliás, não é mudando de assunto, é mudando um pouquinho, olhando para um outro pré-candidato, João Vicente Claudino, do PSDB. Ontem teve uma grande reunião com lideranças locais e lideranças nacionais. O que foi que eles trouxeram na bagagem, Salles? A pré-candidatura confirmada. E foi isso que nós perguntamos para o Edson Mello. Eu queria que você acompanhasse agora, como ele fala sobre esse encontro que aconteceu em Brasília com a Executiva Nacional. Uma importante decisão foi tomada, que o partido terá a candidatura própria. O senador João Vicente teve presente, já se colocou o nome dele. O partido ficou muito satisfeito com essa atitude. E vai iniciar uma pré-campanha mais participativa, mais que faça com que a população se engaje. O presidente nacional ficou de conversar com o ex-deputado Luciano Nunes, atual presidente do PSDB regional, para ter uma conversa com ele e passar o seguinte recado. Ele foi bem claro com relação a gente. Ou ele se engaja na campanha do João Vicente, ou ele pede para sair. Vai ser inadmissível a permanência de Luciano Nunes no diretório regional, apoiando o candidato do PT. Nossa, tá aí, né? Ele trouxe um recado forte para Luciano Nunes. Você tem a fala do Luciano? Tem. Aí o Luciano, ele não queria gravar um vídeo, mas mandou nota. Ele é o seguinte, abre aspas, A manifestação de apoio do Marconi Perilo, que é o presidente nacional, a pré-candidatura de João Vicente não é novidade. Ele já declarou esse apoio meses atrás, quando veio ao Piauí. De lá para cá, o João Vicente não fez um ato sequer de pré-campanha. O que deixa transparecer é que ele está mais interessado em tomar o partido, do que ser candidato, fecha aspas, disse Luciano Nunes. Em outras palavras, pelo que eu compreendi, ele não vai mudar uma vírgula do que tem dito até agora, vai manter apoio ao pré-candidato Fábio Novo e vai esperar, vai pagar para ver o que acontece depois. Luciano Nunes, inclusive, estava naquele ato de pré-campanha de Fábio Novo, que ocorreu no último sábado. Mas também um outro recado que foi trazido pelo Edson Mello é que ou ele apoia João Vicente Claudino, ou ele deixa o partido. Aí ele não deixa claro qual vai ser o posicionamento dele, né? Pode tirar expulsão isso? Pode ser, de repente, que o partido convide ele a sair. Agora, teria que ter a justificativa. Ele não vai sair de livre e espontânea vontade, com toda certeza. E só para completar, a disputa, ou pelo menos o nome do vice, só deve ser apresentado ali para Júnior e Júlio, então muito próximo já das definições das convenções do PSDB. Júnior e Júnior e Júnior.